A deputada Carmen Zanotto, do PPS Santa Catarina. Pelo tempo de cinco minutos. Obrigada, nobre deputado Mauro Pereira, senhoras e senhores. Eu quero fazer um registro na tarde de hoje sobre a importância que foi audiência pública na Comissão Mista do Orçamento na manhã de hoje, esta comissão que é presidida pelo deputado Arthur Lira, que trouxe a esta casa o ministro Ricardo Barros para fazer a prestação de contas do período maio-agosto. Nós que participamos da aprovação da hoje lei complementar 141, aonde naquele momento a gente conseguiu no setor saúde definir com mais clareza o que eram gastos com ações e serviços de saúde, a gente pôde então acompanhar tudo aquilo que já foi empenhado do orçamento de 2016, o que precisa ser pago deste orçamento daquilo que já foi empenhado e como está a projeção para, especialmente, nós concluirmos o ano de 2017 na área da saúde, esse setor tão sensível. Então, cumprindo com o artigo 36 desta lei, o senhor ministro faz a parte da União, porque esta lei pede que as três disseras de governo façam a prestação de contas nas respectivas casas. Além do montante e a fonte de recursos aplicados no período, também a apresentação das auditorias realizadas, a oferta e a produção dos serviços que foram realizados com esses recursos, com esse orçamento, e isso nos dá a possibilidade de uma avaliação geral do que, como está o setor saúde, em especial por parte da aplicação dos recursos da União. O que nos deixou, vamos dizer assim, mais tranquilos um pouco com relação ao que está empenhado e que ainda precisa ser pago até este período e a projeção para o término do ano, é que este ano os prefeitos estão encerrando os seus mandatos e muitos municípios têm ainda um saldo para receber de oferta de serviços que já foram prestados nas suas bases, nos seus municípios, pelas suas secretarias municipais de saúde e a União ainda não concluiu todo o repasse desses recursos, como é o caso do Pemac, que Santa Catarina, o conjunto dos municípios, assim como os outros municípios brasileiros, têm um valor importante para receber. O ministro assegurou que tudo aquilo que está empenhado será pago dentro do exercício e que está fazendo um esforço imenso para que nada do exercício de 2016 vá para o exercício de 2017, então, sendo empenhado. O que, deputado Mauro, o senhor que conhece a minha posição e a minha defesa com relação às questões da saúde, é um pouco mais acalentador perto daquilo que a gente vive com relação às dificuldades de garantir o acesso à população brasileira de todas as ações e serviços de saúde. E falando em saúde, hoje, dia 17 de novembro, a gente comemora o Dia Internacional, que é para a gente sensibilizar a população com relação à prematuridade. O país, o Brasil, tem que cumprir com a meta do milênio, que é a redução da mortalidade infantil, e a prematuridade é uma das principais causas da mortalidade infantil. E aí tem várias questões que levam a uma mãe ter o seu bebê prematuro. Entre elas, nós temos a questão do tabagismo e do alcoolismo, que nós precisamos enfrentar com muita seriedade, em especial esclarecendo as gestantes com relação aos riscos, o diabetes, a gestação na adolescência ainda é uma situação muito complexa no nosso país e nós precisamos continuar orientando as nossas meninas com relação aos riscos, porque, além de ser o risco para si, também tem toda uma complicação das suas dificuldades de continuidade nos seus estudos. Então, a gente precisa trabalhar a questão da gravidez na adolescência. E nós temos no país ainda uma cultura muito forte, que é a cesariana previamente marcada, que é aquela cesariana que acontece não quando se inicia o trabalho de parto e a gestante tem a necessidade de ter um procedimento cirúrgico para receber o seu bebê, mas sim quando se marcam as cesarianas com antecedência e, com isso, as nossas UTIs neonatais ficam lotadas. O risco de um bebê prematuro, em especial, se ele tiver muito baixo peso e nós não tivermos estruturas de saúde que comportem equipe multidisciplinar, que atenda todas as demandas, desde a questão da avaliação auditiva, avaliação individual, avaliação cardiológica e respiratória, poderá fazer com que, além do risco desses bebês irem a óbito nos primeiros anos de vida, é fazer com que as sequelas desses bebês prematuros levem a termos adultos com complicações mais graves, adultos com deficiência em função da falta de assistência. Nós sabemos a dificuldade que nós temos país afora, em especial com médicos especialistas para essas áreas da pediatria, nós temos já a falta de médicos pediátricos, mas nós temos também a falta de cardiologistas pediátricos, endocrinologistas pediátricos, oftalmologistas pediátricos e nós precisamos garantir a assistência dentro do sistema público, mas também dentro das outras esferas de governo. Então, neste dia eu quero parabenizar a Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros e convidar os deputados e deputadas para, deputada Janete, se dirigirem ao espaço aqui da casa, Mário Covas, para que lá possam acompanhar um pouquinho e se comprometer com essa causa. E para encerrar, presidente, eu quero falar mais um pouquinho do que aconteceu ontem da ocupação do espaço nesta casa. Foram cenas horríveis para quem estava presente no plenário, de pessoas que vieram aqui demonstrar a sua insatisfação com o que pode estar acontecendo no país, mas em especial trazendo uma carga de muito rancor e chamando os militares, em especial os generais, para que daqui saíssem como se nós, parlamentares, não estivéssemos aqui para ouvi-los. A pauta deles é grande, a polícia precisa investigar em detalhes do que aconteceu ontem, precisa responsabilizar aqueles que cometeram dano ao patrimônio público, mas nós, parlamentares, precisamos estar atentos para o que está acontecendo. Era um grupo de em torno de 50 pessoas? Era. As primeiras informações que nós tínhamos, e hoje a Polícia Federal já disse que não tinha ninguém armado aqui dentro do plenário, mas as primeiras informações para nós, que estávamos... Já concluo, deputado Mauro, é de que alguns estariam armados ou poderiam estar armados, e a casa, a polícia legislativa foi absolutamente sensível, teve a tranquilidade, a técnica para conduzir as negociações até o final. Agora, se esse parlamento não conseguir ouvir, independente de ser extrema-direita, de estarem trazendo para cá uma coisa que é fora do processo democrático, que é a questão do regime militar, de querer generais para negociar, esta não é uma casa de generais, esta é uma casa de homens e mulheres que representam a sociedade brasileira, e nós temos, sim, que ter a capacidade e o discernimento para ouvir a pauta deles. Uma pauta absolutamente confusa, uma pauta causada, muitas vezes, pela própria internet, porque eles pediam uma redução e o fim do 13º e 14º salário de parlamentares, que não existe mais a mão. Então, a gente precisa também, enquanto parlamentares, mostrar para a sociedade o que é verdade e o que não é verdade daquilo que é divulgado nas redes sociais. Muito obrigada, senhor presidente, e espero que o nosso presidente, já disse a ele ontem, e confio, vai apurar os fatos de ontem até o final, agora que nós tenhamos a capacidade também de compreender o que um grupo de homens e mulheres maduros puderam fazer e fizeram dentro do plenário, ouvindo as suas demandas, mas efetivamente apurando todos os fatos, porque foi muito, muito grave o que aconteceu aqui na tarde de ontem, lembrando que praticamente a pauta dos parlamentares que vieram para cá para trabalhar não foi cumprida em função do episódio que aconteceu aqui no plenário, comprometendo com isso o processo de votação, inclusive a sessão do Congresso que nós deveríamos ter tido na tarde e no início da noite de ontem. Muito obrigada, senhor. Muito obrigado, deputada Carlos Anoto, Carlos Anoto do PPS Santa Catarina, parabenizar pelo trabalho de vossa excelência. Uma coisa é certa, deputada. Obrigado, completely. Obrigado, Filho. Obrigado, João.